Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui para continuar o nosso assunto frações e decimais, legal? Então, na aula passada, nós paramos aqui, nessa parte aqui, certo? Que é decimais exatos racionais, né? Decimais não exatos e irracionais e os decimais não exatos e racionais. Então, aqui a gente até adquiriu a noção do que é o número racional e o número irracional, legal? Então, aí vem as dízimas não periódicas, que são os irracionais, que resultam de... São raízes, ou seja, números que não têm raízes exatas, tanto pode ser quadrada, cúbicas, quartas, seja lá o que for, tá certo? E de irracional transcendental, que no caso eu expliquei, que são números que você encontra, tipo, você divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro, né? É o irracional transcendental, porque transcendeu a ideia da raiz. Então, são as dízimas não periódicas, tá certo? E os decimais não exatos e racionais, que são as dízimas periódicas. Então, devo salientar para vocês que... Todo número que pode ser escrito em forma de fração é um número racional. Aí, no caso dos irracionais, você não pode escrever em forma de fração. Ou seja, por exemplo, raiz quadrada de 2, que é 1,4142135 infinito. Não tem como eu escrever em forma de fração. O valor de π também não. Então, agora, por exemplo, a dízima periódica tem como escrever em forma de fração. Então, lá para frente, nós iremos ver como escrever uma dízima periódica em forma de fração. Então, portanto, as dízimas periódicas são decimais não exatos e são números racionais. Legal? Então, vamos aqui continuar. Agora, qual é o próximo item que nós iremos ver? Próximo slide. Aliás, é frações equivalentes. O que seria frações equivalentes? Aí, vamos aqui. A ideia de frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, frações que representam a mesma parte do inteiro são tidas como frações equivalentes. Aí, você pergunta, como, professor? Como seriam essas frações que representam a mesma parte do inteiro? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha aqui uma garrafinha de refrigerante. Refrigerante de morango. Então, você pega essa garrafinha e divide em duas partes. Legal? E dessas duas partes, você toma metade. Então, se você tomou metade, então você tomou um meio. O número de cima, lembre que indica o que foi consumido. O que foi considerado. O número de baixo, que é o denominador, indica em quantas partes aquele todo, aquele inteiro foi dividido. Mas, vamos supor que você decida fazer... Você tem a outra ideia. E você faça assim, ó. A mesma garrafa de refrigerante, você agora divide em quatro partes. Você diz, não, vou dividir em duas partes. Mas, só que você toma as duas partes da quarta. Então, significa dizer que você praticamente fez a mesma coisa. Então, ou seja, você dividiu primeiro em duas partes e tomou uma. Agora, você dividiu em quatro partes e tomou duas. Então, significa dizer que você tomou a mesma quantidade. Então, você considerou, está certo, a mesma parte nas duas situações, está certo, do inteiro. Então, quando isso acontece, você vai dizer que essas duas frações, ou seja, um meio e dois quartos, elas são frações equivalentes. Ou seja, são frações, está certo? Aqui, frações, legal, equivalentes. Está certo? Ou seja, frações equivalentes. Escrevi aqui de novo, frações equivalentes. Então, a ideia de frações equivalentes seria essa. Frações que representam a mesma parte do inteiro. E você poderia pegar essa garrafa e dividir em oito partes, em dezesseis partes. E aí, ia. E você ia encontrando frações equivalentes à primeira. Porque a primeira foi, se dividiu em duas partes. Está certo? Agora, o que é que você percebe? Que, na realidade, quando você pegou, está certo, e resolveu dividir em quatro partes e consumiu duas, na realidade, você pegou a fração, está certo, e multiplicou tanto o numerador como o denominador por dois. Aí, duas vezes um, dois, e duas vezes dois, quatro. Simplesmente, você faz isso. Aí, você vai e encontra a fração equivalente. E se você continuar multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, você vai sempre encontrar as frações equivalentes. Tanto a primeira como o equivalente à segunda, e assim vai. Aí, essa simbologia aqui, né, é o símbolo de equivalência. Então, eu estou dizendo o quê? Um meio é equivalente a dois sobre quatro. Então, frações equivalentes são frações, termina sendo frações iguais. Está certo? Agora, claro, que depois você vai ter que simplificar, né? Mas termina sendo frações iguais, porque representa a mesma parte do inteiro. Claro, eu não estou falando na questão de dizer que o numerador e o denominador são iguais. Porque se você prestar atenção, um é diferente de dois e dois é diferente de quatro. Mas eu estou querendo dizer que termina sendo frações iguais. Por quê? Porque representa a mesma parte do inteiro. Está certo? Agora, vamos continuar aqui. Aí, continuando. Vamos lá. Continuando, eu tenho aqui. As frações são equivalentes para quando você for estudar, lembrar. Está certo? E as frações têm a mesma parte do inteiro para lembrar, para reforçar. Está certo? Então, conclusão. Frações que representam a mesma parte do inteiro podem ser sem frações. Todas são equivalentes. Legal? Então, vamos aqui. Agora, atenção. Uma coisa que vocês devem ter bastante atenção é isso. Quando se multiplica ou se divide os termos de uma fração por o mesmo número, diferente de zero, o seu valor não sofre alteração. Então, o que ele quer dizer? Então, por exemplo, você tem aqui, novamente, a garrafinha de refrigerante. Agora, você divide em três partes. E das três partes, você consome duas. Então, você consumiu duas partes das três. Então, você consumiu dois terços. Agora, você pega esses dois terços e multiplica pelo mesmo número. Então, eu multipliquei por dois. Poderia ser três, poderia ser quatro. Você escolhe o número. Então, duas vezes dois, quatro. Duas vezes três, seis. E eu tenho quatro sextos. Então, quando eu multipliquei dois terços por dois, tem que multiplicar tanto de baixo como de cima. Então, você não pode multiplicar o de cima pelo número, ou de baixo por outro número totalmente diferente, porque você não vai encontrar fração equivalente. Então, você encontrou quatro sextos. Então, quatro sextos representa a mesma parte do inteiro aqui, que no caso foi dois terços. Então, conclusão. Aí, você tem a garrafinha, você dividiu em seis partes e consumiu quatro partes. E você veja que essas duas partes aqui, tanto os dois terços que você consumiu, como os quatro sextos que você consumiu, é o mesmo total. Legal? Eu não estou falando do que restou, estou falando do que você consumiu. Então, conclusão. Dois terços e quatro sextos são frações equivalentes. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que você tem uma fração e você quer encontrar uma segunda fração equivalente à primeira, é só você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tem problemas que é necessário você fazer isso. Está certo? Então, você já sabe. Legal? Então, só aqui repetindo novamente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho três quartos e eu quero encontrar uma fração equivalente a três quartos. Então, eu pego, multiplico o três quartos, por exemplo, vamos supor, por cinco. Está certo? Então, três vezes cinco, quinze. Quatro vezes cinco, vinte. Então, eu vou encontrar o quê? Quinze sobre vinte. Então, o que é que significa dizer? Eu tinha um inteiro e dividi em quatro partes e consumi três. O mesmo inteiro eu dividi em vinte partes e consumi quinze. Então, conclusão, significa dizer que quinze sobre vinte e três sobre quatro termina sendo a mesma coisa. Representa a mesma parte do inteiro. Está certo? Agora, para eu chegar a quinze sobre vinte, veja que eu multipliquei a fração por cinco. Se eu multiplicasse por dois, eu também acharia uma fração equivalente. Então, eu vou dizer que três sobre quatro é equivalente a quinze sobre vinte. Agora, se você quiser voltar, é só pegar a fração quinze sobre vinte e dividir por cinco. Aí, você volta à primeira fração, que foi a fração que você iniciou o processo. E se você continuar multiplicando, você vai encontrar outra fração equivalente. E assim vai. É obrigado a continuar multiplicando por cinco? Não, você pode multiplicar por três. Por quatro, por cinco. Contanto que você tanto opere em cima como embaixo com o mesmo valor. Está certo? Agora, aqui. Agora, o que é que ele diz? Se você multiplicar e também dividir. Está certo? A fração não sofre alteração. Então, as frações são equivalentes. Aí, vamos aqui. Aí, no caso, agora você pega e divide a garrafinha, está certo? Em oito partes e consome quatro. Então, das oito partes, você consumiu quatro. Então, você consumiu quatro oitavos. Se eu quiser encontrar uma fração equivalente a essa, eu vou pegar ela e vou dividir pelo mesmo valor. Por exemplo, eu escolhi quatro. Então, quatro dividido por quatro dá um. Oito dividido por quatro dá um. Aliás, dá dois. Então, eu encontrei um sobre dois. Então, no caso, está certo? Agora, eu peguei a garrafa e dividi em duas partes e consumi uma. Então, essas duas frações, ou seja, elas são equivalentes. Ou seja, quatro oitavos. Então, eu peguei a garrafa e dividi por três. Então, eu vejo uma praia. E aí, eu vou pegar ela. Obrigado.